Lindo! Olha o meu outro cataceto, pessoal. Olha, olha, olha que lindo. Este, eu acho que tem o nome. Esse é o... Esse Kinglyb Real vs. German Globem Eggs. Olha, gente, que lindo que ele é. O cataceto, ele veio da Lourdes, do Orquidário Vale do Rio Doce. Olha que lindo. Olha o bubo e veja a floração do cataceto. Veja que coisa linda. Quem puder curta, compartilha, deixa o like. A gente já viu umas abelhinhas por aqui, eu acho que deu para polinizar.